O que é isso? O nome é Adriano e Bruno! Aqui de 10 anos, Paulo e Rio! O canal, Marcos e Marcos, Marcos e Marcos no Brasil! E o canal, Marcos e Marcos, Marcos e Marcos! É o canal, de novo que tá ligando! Aqui, que tá no carro da Cusquia, é o que tá ligando! E o que tá ligando? Marcos e Marcos, Marcos e Marcos, É isso aí, gente. É isso aí. 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 É isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí.